Fala galera, começando o primeiro vlog, uma coisa que eu nem sei fazer para o canal, mas vamos ver o que é que dá. A gente está aqui na terceira etapa do campeonato brasileiro de drift, por agora vai estar começando as baterias e já no canal você vai conseguir acompanhar de como que foram as batalhas. Assim que o primeiro começa. Fazer vídeo? Não, tem que ralar. É assim que começa já. Bora rapaz, comer feijão de novo. Tá bom, tá bom. Tem até carro da polícia aqui, olha. Caramba! Vai, vai meu! Aí eu acerto! Me usava o pulmão da 2, 2, 1 Vai, 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 vai! E aí galera, hoje a gente viu uma nova configuração do carro do Belota e trouxe o piloto, mas o que fez o cabeçote para contar um pouquinho de como foi feito esse trabalho. O que foi dado? Pois é, na última etapa foi visto que precisava mais de um upgradezinho, o carro está há muito tempo montado, o carro que tem só manutenção preventiva, não tem uma evolução no carro. E o fato de estar no segundo hoje, né? Até o momento a gente está no segundo colocado do ranking regional aqui do Distrito Federal, né? Então foi conversado com outras pessoas e entrou mais uma pessoa para somar no grupo aí, que foi o De Julio, que é um preparador de cabeçotes. E falou e apresentou o trabalho dele para a gente e com certeza foi de bom grato e está todo mundo vendo a diferença da potência do carro aí. E fala aí, Julio, o que você fez aí? Porque até agora eu só estou assustado com o carro. O carro aí, quando a gente sentou para conversar, falaram como é que era a configuração do motor, o motor 1.8, original e totalmente original. Aí eu falei, vamos fazer esse motor respirar melhor, né? E aí foi onde que entrou o trabalho de cabeçote. Aí eu fiz todo o trabalho de fútil de cabeçote, tanto de emissão, escape, coletores e o resultado veio. Graças a Deus, o resultado foi bom. Veio visível. Está sendo na pista aí, provada e nitidamente. E aí agora o resto vai ser com nossa amiga aqui. É, o negócio é acostumar, porque na hora que eu estava andando, eu andava de segunda, no autódromo dá para pôr uma terceira, mas com muita velocidade para o carro ir no peso, né? E aí eles falaram, não, a terceira agora você vai ter, você pode sair de segunda e já botar uma terceira que o carro atende. Então, é porque está no cartódromo e a gente para ser técnico não é bom colocar, mas no treino eu dei uma espetada na terceira aí. Na terceira zona veio forte. A conversa ficou séria e eu só tenho a agradecer, mais um aí para somar e parabenizar e obrigado por me apresentar no meu carrinho aí, essa evolução. Mas aí o cabeçote foi um novo praticamente. Foi tudo feito, refeita a galeria de água dele que estava com bastante corrosão, logo, logo ia estourar em questão de pressão de água, de queima de junta, né? Então foi feito toda a parte de ressoldagem, fluxo, limpeza, química, tudo do cabeçote foi feito, a parte de cima do motor foi feita. Embaixo ainda continua original, mas para a próxima aí já... Aí com isso aumentou o torque do carro? Torque, potência, tudo. Isso não deu tempo de passar no veramonto, nem nada a medir, mas o carro já veio do que a gente esperava. E está vindo mais ainda, a cada acerto que pare para puxar aí, o Júnior tem puxado aí, está afinando mais aí. Eu? Eu tomei um susto, né? Porque falaram, pode pôr a terceira que ele vai, aí eu coloquei a terceira meio timidamente, né? Aí eu coloquei, ele escorregou, eu tirei o pé, eu assustei, falei, eita, aí eles falaram, não, é para pisar mesmo. Aí eu pisei, aí o carro foi, cara, me deu uma adrenalina muito forte. De parar o carro depois assim, é vontade até de chorar, e parar o carro e o corpo ativado, sabe? Aí deu dor de cabeça, aí eu fiquei com o corpo depois mole, quando baixou a adrenalina, aí eu falei para os bichos, o que vocês fizeram no meu carro, trocaram o motor aí, e foi a hora que eles me apresentaram, falaram, ó, foi feito, foi só um trabalho no cabeçote, que foi o JC que fez, e, irmão, só agradecer, e o esporte, isso aí é uma prova que o esporte está evoluindo, que está vindo pessoas a somarem, né? Não precisa sair da nossa casa, que a gente já tem agora, né, em Brasília, né? É, o que eu falo para todo mundo, é que aqui em Brasília tem tudo, a gente não precisa buscar de fora para conseguir evoluir mais. Tem muitos eletricistas, muitos mecânicos, muitos, tudo, aqui é só a gente procurar e dar valor. E pessoas, outros alcances de empresários, né? Hoje a gente tem uma faculdade apoiando o meu carrinho aí, então isso é muito gratificante, né? Ajuda. Se precisarem aí procurar aí a JC Cabeçote Especiais, está aí no Instagram, Facebook, e a gente já tem cabeçote originais e cabeçote preparado, qualquer tipo de preparação, importados, nacionais, tudo. Todo o Brasil. E quando você viu o Cabeçote do jeito que estava, você assustou? É, uma satisfação muito grande. Fazia o quê, velho? Uns dois anos também, né, que eu mexia? É, era, igual estou te falando, meu carro tinha um comandinho e um trabalhinho na válvula. Receitinha básica? É, era uma receitinha básica para pegar da fase aspirada e levar até a fase do turbo sem dar buraco. Agora o que eles fizeram aí no carro foi, é uma coisa assim, de eu querer me adaptar ao carro. A verdade é essa. E não deu tempo, né? Você só treinou até ontem, né? Dei uma voltinha ontem. Dei uma voltinha ontem e uma volta mesmo, porque veio essa adrenalina, esse susto e eu preferi ficar quieto, porque eu fiquei assustado. E não é vergonha falar, né, velho? Não, velho. Porque uma coisa é eles já sabem mais ou menos o que vem. Então, e eu penso assim, ah, foi botado um projeto de trocar meu motor por um motor 2.0 e tal. E ainda não foi feito. Então, na hora que veio esse cabeçote e veio com uma grandeza enorme de melhoria em cima do 1.8, que eu falei, cara, vocês estão de sacanagem, vocês já trocaram o motor do carro. Não, não trocamos não, velho. E ainda vem a troca. Eu falei, meu Deus do céu, cara, o que vocês estão fazendo com esse carro? Lembrando que é pistão e fiela original. Ah, original, nada forjado, só o trabalho da JC, mano. O trabalho da JC aí, agora a gente tem mais, vocês vão ver aí de acordo no carro aí, novas empresas aí, JF Construtora. A gente tem uma filmada, né? Pode dar uma filmada aí, a gente tem Seban. Seban é faculdade, filho de Brasília também. Novo design do carro, né, Leandro? É, agora é gangster. A frentezinha aí preta e farolzinho redondo aí, fazendo um estilo aí com o retrovisor. Estilo japonês. É. É o JDM style. Agradecendo aí você aí, Leandro, mais uma vez você e o seu trabalho, os olhos da sua lente, o que você vê e filma é o que passa da gente em todo o Brasil aí. O que resta pra gente agora é ver um pé na lata daqui a pouco, hein? Pois é, daqui a pouco vamos acelerar, Deus quiser, aí vai dar tudo certo. Quero que seja na final de novo. Pois é, vamos que vamos. Tem rodas importadas. Tá aí, fazendo nossa parte. Obrigado, JC, mais uma vez. É mais um que tá somando aí, galera. E de acordo que vai entrando mais colaboradores, obrigado aí. Leandro com o pé na lata, galera que tá assistindo aí. Vamos valorizando, vamos valorizando cada apoiozinho. Vamos ver no profissionalismo. O Júlio, ele apenas ofertou o conhecimento dele e provou pra gente, por A mais B, a melhoria do carro. Então, quem conhece aí o preparo do meu carro, quem vê meu carro andando vai ver algumas imagens hoje e vai falar, nossa, esse carro aí... Que tá subindo fumaça. É, o carro evoluiu. E é o mesmo motor, galera, a parte de baixo. O que acrescentou foi mais um apoio de um excelente profissional. E que fez a diferença, vocês vão ver isso aí agora na telinha. E eu vou deixar no vídeo alguns takes dele andando pra vocês verem a diferença que deu da etapa anterior pra essa. E mudou bastante, velho. Os importados vão primeiro. Deus queira, essa é a nossa função. Valeu, galera. Valeu, galera. Salem Show, Marcos Tentenela, занимou na Agora sim é pé na lata. Agora sim é pé na lata Agora é pra ficar Gustavo, ficou em qual posição? Terceiro Ficou em quarto, né? Ficou lá pra cima Se liga na alavanca E esse é show demais, né? Olha esse Mark II aqui Se liga na alavanca É, galera Vencedor da terceira etapa O Edil Fausto foi o primeiro colocado E vamos lá pro pódio Olha ali a festa Em O Edil Fausto foi o primeiro colocado Jovem Pan Obrigado.